Fala seus raízes, começando mais vídeo top no canal E no vídeo de hoje, tropa Vou dar aquele rolêzão na cidade, mano Já é meio diazão aí, né? Não tô fazendo nada aqui em casa Onze horas, né? Onze horas da tarde Meio diazão quase Vou fazer um teste com essa motorizada aqui, rapaziada Vou dar uma rolêzão na cidade Tô maciando o motor dela ainda, pra quem não viu o vídeo anterior A gente fez um motor da bike, eu mesmo fiz Essa bikezona aqui era do meu primo, tava com o motor batido Era um motor sem cilindrada O motor tava travada Tá vazando aqui, é porque eu não Não fiz o trampo da juntinha aqui, mas depois vou tá fazendo E essa é a bike, tropa, ó Sem cilindradazinha Cubo traseiro de mobilete Só porque tá sem o espelho de freio Tá ligado? Depois vou colocar Escapamentozinho que eu fiz Top E a minha tá aqui, ó, guardadinha Tu vai mais eu, é? É Tem gás no make? Tem Pronto Então bora, né? A filma nem atrasou, só os homens, o homem é eu Tá passando o negócio Tem gasolina Vamos tá só passando o posto aí pra dar uma abastecida nessa daqui, ó E a gasolina tá meio pouco também E vamos tá fazendo vídeos on top, tá bom? Então já clica no like aí, rapaziada Bora bater uma meta de mil likes Deixa o comentário só pra tá faltando ser nóis E vamos tá dando um rolê na cidade aí, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Então vamos que vamos que eu vou colocar você agora no capacete Beleza? Então bora que bora Tá precisando? Bora, eu botei aqui, tropa Vocês agora tão no capacete Então vamos que vamos Eu vou nessa daqui, ó Segura bem? Fiz antes não Só ver se o cartão tá aqui Tá Vou botar aqui uns óleozinhos logo nela aqui Vou levar onde? Na pochete Não cabe não Tu não quebrou a pochete? Eu não, quebrou a pochete Não Vou colocar aqui duas tampas Só? É, colocar mais um litro É, índio Né? Não tem pena se tem quanto é a minha, né? Não sei, vai uns Quase 30 ml Coloca mais um que eu vou colocar um litro Pronto, não vou sacudir não pra não diluir Quando eu vou botar a galzinha que eu sacudo A Tatuíl tá fechando a porta aí Eu vou botar a bicha pra ligar Apesar que ela tá só um tapa pra ligar, tropa Tá ligado? Tá só um tapinho Naquele modelo Brasileiro que vocês gostam Eita, poxa Só um tapa pra ligar Bora Não por aqui Não pelo esteja Agora é só passar no posto ali e botar um litro de gasolina Aí vamos na nossa rolazão Então vai acompanhando Deixa nos comentários de qual estado você tá assistindo o vídeo aí Beleza? Só pra mim ter a noção de onde é que o bicho tá chegando E a só de educando ficou top, hein? Por aqui é ruim de andar, poxa Mas é mais perto pra ir pro posto Mais rápido Mais rápido já não já Tem que ir pro alto E aí, cara? Sim. Tá engolhando um pouquinho. Porque tem muito óleo. E a porta lá no posto. E a porta lá no posto. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Tá bom. O óleo desceu, troca. Aí... Tá só o óleo aqui, tá ligado? É, tem que sangrar agora. Pra descer a gasilha nova. Tá boa. Foguete, hein? Olha aí, ó. Tá bom, tem que estar cheio. Eita. Traz a maquininha lá pra passar. Vê aqui logo o litro daqui. Hã? Débito. Freio tá bom, freio. Freio. Freio tá bom. Óbvio, eu tô triste, rapaz. Tá bom. A gente tirou o freio no pé, troca. Quanto é? Um litro. Um litro. Não, xíram o tempo, pra ir e vá. Não se vai ser, né? Tem. Ok? Cada vez, não? Síquice! 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 o trigo a 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